Deixa eu pensar... E se a gente fosse jantar fora? É, pode ser. Não, não tô com fome. A gente podia ir ao cinema. Não, a gente já foi, já assistiu. O resto é só porcaria. Então pensa você. Porque eu já dei um monte de ideias. Já sei. O quê? Ah, podemos conversar. Conversa ra... Conversa é coisa chata. Não tem só conversa chata. Também tem conversa interessante. Conversa interessante, pra mim, é coisa de psicólogo. Conversa é tudo chato. Não, não tem só coisa de psicólogo. Tem coisas boas que a gente pode gostar. Olha que ponto interessante você chegou. Você não quer conversar porque ela é chata ou porque eu... Quer parar. Eu não quero conversar. O que aconteceu? Algum estrupo verbal? Eu tô aqui obrigando a me ouvir? Você tá me forçando a fazer uma coisa que eu não quero. Eu não quero conversar. Pronto, acabou! E uma forma de você se negar a falar, não é uma forma que você tá sentindo? O que foi? Eu não vou responder porque eu não quero conversar. Você não vai responder porque você não tem nada a dizer. É um sentimento que está aí dentro de você. Eu não quero conversar. Eu não tô te ouvindo. Lá, 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 lá. Essa forma de você se negar, não é uma forma de reprimir. Chega!